Um jovem que tem brilhado no todo o terreno, veio agora, é a tua segunda experiência nas pistas, mas esta foi um bocado mais intensa, que a competição é um bocado mais forte. Conta-me como é que deste, pelo que se vê das tabelas de tempos, estiveste bastante bem. Sim, foi uma experiência top, realmente o carro é qualquer coisa, é mesmo um carro a sério de competição e diverti-me imenso, até à primeira manga estávamos a conseguir ir em primeira da nossa classe, só que tivemos ali um stressito com o carro e tivemos que parar. Agora nesta segunda manga já foi mais, o Gustavo arrancou bem, arrancou em primeiro, só que depois tivemos ali uma coisa com os trabões ali a meio e decidimos só ir até ao fim com o carro e pontuar alguns pontos, que é o mais importante também para o campeonato. Isto é muito diferente do SSV no todo o terreno, as lutas em pista, o asfalto, é tudo diferente. Como é que se encara duas modalidades tão diferentes? É mesmo como tu dizes, é completamente diferente, numa tu lutas contra o tempo e contra ti que vais sozinho, que é o todo terreno e aqui andas sempre no meio do, não é da confusão, é no meio dos adversários, é tentar passar ou não ser passado, mas eu sempre, pá, eu desde que me lembro dos meus seis anos comecei no karting, portanto isto para mim não é nada de novidade a não ser os carros em si porque passagens e arranques e isso já são mais que habituado durante os anos todos. Ok, e é para regressar aqui às pistas? Em princípio sim, vamos ver como é que corre, mas acho que sim. Ok, boa sorte para o que vem. Muito obrigado.